Eu venho para ajudar o grupo, para agregar cada vez mais. E assim, no que puder ajudar, vou poder ajudar. O negócio é o América está procurando valorizar o grupo, tipo para brigar para subir. Então eu não vou ver isso como rivalidade, pelo contrário. Vou procurar ajudar da melhor maneira possível, como que eu tenho certeza que se ele puder, ele vai me ajudar também, para a gente conseguir deixar o América na Série A. A experiência lá fora, como eu falei, é muito bom. Você está em Portugal, é um país bom, o Benfica é um clube grande, que me deu a oportunidade de estar conhecendo um país, outra cultura. O futebol lá é diferente, é mais corrido. A Série B é bom, porque se encaixa nesse papel também, que é mais corrido, é mais marcação. Eu vou procurar isso, que eu aprendi lá. Um treinador que, como o Elcinho falou, um treinador que gosta de trabalhar muito. E já tenho experiência em subir, eu subi ano passado com o Criciúma, fez um belo trabalho. Espero que esse ano continue na mesma e consiga levar o América à primeira divisão junto com a gente. O pensamento, já entrei na filosofia que o clube quer, quer subir. E o mais importante é isso, eu estou muito feliz com a minha vinda para cá e espero poder ajudar com a questão do acesso. Já entrei no pensamento de toda a equipe que quer subir para a Série A. É dar continuidade no trabalho, esperar uma oportunidade. Espero que quando chegar, estou preparado. E espero quando poder jogar, colaborar da melhor forma possível. Quando surgiu o interesse do América, eu comecei a acompanhar algumas partidas. A equipe bem qualificada, bem postada, vem atuando muito bem, infelizmente, nos últimos dois jogos, perdendo alguns pontos, mas isso não vem ao caso. Temos ainda o campeonato inteiro para correr atrás. Conheço o Doriva, conheço o Claudinei. E vou conhecendo, se Deus quiser, aos poucos cada jogador. Estou muito feliz, estou realizando o sonho de estar jogando na Série B. Ainda mais em uma equipe como a América Mineira, uma equipe grande. Espero poder jogar logo e dar alegria para a torcida e poder ajudar o meu grupo. Depois que acabou o Paranaense e apareceu tantos clubes que eu nem sei direito. Não estou sabendo, mas agora vou focar aqui na América. Estou muito feliz de estar realizando o sonho, que é jogar no grande clube igual a América.